Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, vamos jogar a história da adoção no Roblox Um grupo de pessoas que vai ser adotados aqui, serão adotados, né, por uma família rica É o seguinte, vamos entrar aqui, pessoal? Todo mundo vem comigo no busão aqui, ó, vamos começar então Essa galerinha aqui, eles são inscritos que vão jogar aqui comigo, beleza? Adoption Story Aí, que beleza! Ah, aqui é o orfanato, onde tudo começa, eu acho, ó Ô, minha querida, você que tá cuidando aqui, né, Hazel? Por que que eu tô com um bastão de beisebol na minha mão? Oi, criançada, ela tá falando com a gente aqui, ó Sejam bem-vindos ao centro de adoção, meu nome é Hazel Ela tá dizendo que é ela que cuida aqui, beleza, beleza, ela é responsável, hein, né? Hoje é o dia que os pais vêm aqui e eles vão levar vocês pra casas novas Tá bom, beleza? Sentem-se nas cadeiras, né, e os pais vêm aqui pra escolher quem eles querem adotar É isso, é isso Vou sentar aqui logo na frente, né, deixa eu ver o nome deles aqui, ó Elô, Victor, Gabi, o que mais tá aqui? Bibi e... Areá, Areá, acho que é isso Eu não sei se eu vou passar uma boa impressão, né, com esse bastão de beisebol aqui, mas eu vou tentar Ó lá, chegou, galera, chegaram os pais, ó Agora a minha dúvida é se eles vão adotar todas as crianças ou não, ó Oi, criançada, eu sou o pai e essa aqui é a mãe Vocês merecem uma casa Obrigado, cara, até que enfim Nós estamos procurando adotar 5 crianças Mas eu acho que tem 6 aqui Eu acho que tem 6, alguém vai ficar de fora? Vocês têm certeza que vocês podem dar conta de todos eles? Sim Nós somos milionários Nós temos tudo o que eles quiserem Daí a Hazel falando Bem, tem 6 crianças aqui Uma vai ter que ficar Uma vai ter que ficar pra trás Será que eles vão mudar de ideia e vão acabar levando 6 ou não? Ó, vamos deixar as crianças decidirem quem que vai sair do grupo Ah, não Alguém vai ficar sem adoção Ó, Mariana, Bia, Rimawari, Cookie, Victor e Placton Vou cortar pra ninguém saber em quem eu votei Sinto muito, Placton Eu não votei em você Eu não votei Mas nós não podemos levar você com a gente Vamos pegar a papelada Criançada, comece a arrumar suas malas Beleza Teve um que perdeu a chance Não vai ter como Vai ficar pra próxima Bom, eu acho que agora então a gente pega Como é que faz aqui? Tem que clicar aqui nos itens? Pra pegar eles? Ah, vai clicando aqui, ó Pra pegar as coisas pra levar, entendeu? É como se eu estivesse colocando na mala, ó Beleza, todas as nossas coisas estão aqui Estou muito animada A Bia falou, ó Salve, minha querida Aí, galera A Hazel Que é ela que cuida aqui da creche, né No centro de adoção Ela tá dizendo que vai sentir falta da criançada Tirar uma selfie com você aqui, Hazel Obrigado por cuidar da gente E vambora Obrigado por tudo Olha que busão bonito, cara Tem Netflix, ó Dá pra assistir Eu tenho o YouTube Bem-vindos à sua nova casa Obrigado, papai Essa casa é tão grande e tão legal Eu estou muito feliz aqui Qualquer coisa para vocês, crianças Agora, o que vocês querem para o jantar? Pode ser um churrasco? Ah, não tem opção de... Ó, tem hambúrguer, hot dog Já começou como? A alimentação da criançada, ó Só tem fast food Vai um hambúrguer, então Se tiver como Põe uma folhinha de alface, né Pra ficar mais saudável Pelo menos Ó, então parece que Cheeseburger ganhou a votação Ela vai fazer o pedido, né Eu achei que ela ia preparar O mamãe Eu achei que a senhora ia preparar O sanduba pra nós Nada disso, né Ó, já chegou, galera Chegou o hambúrguer já Ó, vamos comer, então Opa, o que aconteceu? O que aconteceu com a energia da casa? Acabou a energia, pessoal Ó, vai aparecer notícias ali na sala, ó Eu vou me sentar aqui já Pra assistir, ó Todo mundo já tá reunido, né Pra gente ver as notícias Já vai aparecer o William Bonner ali Ô, meu querido Você tá na frente da TV, né Não sei se você percebeu, não A carinha dele Ó, tá dizendo assim Que tem sequestradores A solta pela cidade Mantém as portas e as janelas fechadas Tô tentando ler, né Beleza, beleza Tem que manter tudo As casas protegidas Basicamente é isso, ó Tá, a energia voltou a funcionar Eu acho que agora O jogo vai pedir pra gente Fechar tudo, né Ah, não Eu estou muito assustado E se eles vierem atrás de nós? Não se preocupem, crianças O papai falando, ó Todos nós podemos dormir Essa noite no quarto dos pais Pode ser Barulho da porta abrindo, ó Pessoal Vocês estão acordados? Eu estou O que que você ouviu? Algum barulho, minha querida? Sim Eu ouvi também um barulhinho Não quero morrer Provavelmente é o papai Indo para o banheiro Pode ser Mas eu não sei não, hein Eu não sei não Porque o pai e a mãe sumiram Ah, não, cara Apareceu uma criatura aqui, meu Surpresa Mano, o sequestrador Ele veste uma fantasia Para vir aqui Sequestrar a criançada, ó São os sequestradores Do... Das notícias do jornal Ele se foi Boa, boa Ainda bem Corram Eu falando Corram Mano Tem que lutar com ele, eu acho Não tem? Eu vou tentar salvar vocês, meus queridos Ou não Acho que esse aqui não é pra bater nele, não É só pra fugir mesmo, ó Cara, olha a minha vida Eu perdi um pouquinho da minha vida ali, ó Cuidado aí, ó Meus queridos Só desvia dele Eu não preciso correr mais Que aquele cara Eu preciso correr mais Que os meus amiguinhos aqui É isso que eu tenho que fazer Ali, ó Matou alguém Teve alguém que morreu Ó, pelas minhas contas Uma pessoa morreu É isso? Ou duas? Era seis Criançada Que tinha ou era cinco? Eu não lembro Acho que era seis, né Perdemos alguns soldados Quer dizer, alguns irmãos Ó, aí Vocês estão bem? O papai falando ali, ó Eu ouviu alguns barulhos Cara, só agora que você chega, meu Não, nós fomos atacados Pelos sequestradores Ó, não Todos eles se foram agora Vamos voltar a dormir Como se nada tivesse acontecido, né Ah, os sequestradores foram embora Volta a dormir Por que que parece diferente o nome? Aqui parece uma área Aqui parece uma ariana, né Se está certo Não tem nada que a gente possa fazer Vamos simplesmente ir dormir É, aproveitem o parque aí E se divirtam um pouquinho Acabou a hora da brincadeira Chegou um palhacinho ali, ó Ei, criançada Vocês querem um milhão de Robux? Olha, meu amigo Essa proposta tua aí É boa demais pra ser verdade, cara Tem alguma pegadinha, né Ó, estranho perigo Ela está falando assim, ó Tipo, é um estranho Então isso é perigoso, né Daí o palhaço fala Não, está tudo bem Meu pai é dono do Arroblox Teu pai é o Bazooka lá Que é o dono Daí a outra menina ali A Imawari está acreditando, né Falou, tá, tudo bem pra mim Então Siga o palhaço O jogo está mandando seguir ele Tá, vamos seguir, galera Nunca sigam o palhaço Mais, né Vamos fazer isso, ó É aqui embaixo É aqui embaixo Aqui tem um milhão de Robux, galera Segundo esse palhaço aqui, ó Tá bom? Eu vou lá buscar Um milhão de Robux Cai direto numa cela já, ó Parabéns pra gente Parabéns Teve alguém que não acreditou E não desceu Eu sabia que eu não deveria Ter confiado no palhaço Olha lá ele, ó Relaxa A diversão está apenas começando Quem é você? E o que você quer de nós? Sou eu Ih, pera Era a Hazel, galera Ela é a menina lá Do centro de adoção, ó Ela só vestiu A fantasia do palhaço Eu não queria que vocês Me deixassem Vocês eram tudo Que eu tinha Ela está muito apegada, né Apegada, no caso Isso não é certo A Bia falando É porque, tipo, ela sequestrou A criançada só porque Ela era muito apegada, ó Então vocês não me deixam Nenhuma escolha Se não matar vocês Ela é doida, galera Ela é doida A gente vai ter que enfrentar ela agora, eu acho Olha agora, ó Lutem Vamos lutar, vamos lutar Cara, eu acho que alguém A gente vai perder soldados aqui, eu acho Porque esses palhaços aqui Eles tomam muita vida, ó Conseguimos Agora não sei se tem como acertar ela, né Ó, tem umas rochas ali Que estão levando para um túnel Vamos para lá Pode ser Uma boa ideia Por aqui, pessoal Ninguém caia, beleza? Espero que vocês consigam fazer esse parkour aqui, ó Tá faltando alguém ou não? Tá faltando alguém, hein Qual lado vocês querem ir? Tem que escolher um lado Existem dois caminhos Galera, nós começamos em seis Agora só tem três, ó Temos que escolher um Qual caminho será que a gente escolhe? E agora? Vamos ler esse aqui, ó Vamos pela direita Elas desceram comigo, beleza Dá para pular o ob se quiser Ou senão a gente pode fazer Nossa, cara O que é isso, mano? Não, isso aqui Detalhe, né Pessoal, é tudo debaixo da casa Daquele casal que adotou a criançada Eu acho que eles estão por trás de tudo isso, ó Não temos nenhuma escolha Se não atravessar a lava Só vem, pessoal Sigam-me Sigam-me os bons Só vem Pera, subir Foi? Foi? Subiu ou pulou? Meu Deus Consegui, consegui Ah, não Não acredito que mais Perdemos mais um soldado Eu não acredito Bom, chegamos no final, galera Daí depois daquele parkour de lava Olha quem está aqui É a Hazel, né? O nome dela Mano, ela vai ser o super boss Que a gente vai ter que enfrentar E derrotar nesse finalzinho aqui Eu acho, ó Essa é a sua última chance de obedecer Ela está falando Tem certeza? Nós dissemos que não Nos deixe sozinhos Por favor, minha querida Vocês precisam me derrotar primeiro Se vocês quiserem ser livres Tá, beleza Vamos ter que derrotar ela agora, ó Vamos ver se eu consigo acertar ela aqui Mano, o que é isso, cara? Cuidado, cuidado Gabi Gabi, né, é o nome dela Cuidado, Gabi Fica aí em cima de uma dessas rochas, ó Que vai subir uma Uma substância aqui Que eu não sei o que é E agora? Vamos lá atacar ela Talvez agora, ó Ó, estou tirando vida dela, ó Boa Boa Cuidado, não Você vai morrer Não Ela morreu, galera Agora eu fiquei sozinho Será que eu vou conseguir? Eu vou dar uma melhor Vamos ver Vou tomar cuidado Que ela vai dar uma pancadinha ali, ó Cara, eu fiquei paralisado Por que eu fiquei paralisado, mano? Voltei, minha querida Voltei Espera O bom é que ela não tem Muitos ataques diferentes, né Então não é muito difícil O problema é que o jogo te segura Um certo momento ali E aí não tem como Você leva muito dano É agora, minha querida Já deu pra você Já deu pra você Acabou Acabou Boa Aí sim Agora ela voltou O tamanho normal dela, ó Hã? Vocês venceram? Eu sinto muito Eu nunca quis que isso tivesse acontecido Sei Como que você ficou gigante? Você poderia me contar só? Eu simplesmente sou muito solitária Sem vocês, pessoal Não, eu entendo que ela gostava, né? Mas daí também Pra sequestrar a criançada Daí não dá, né? Hazel Está tudo bem Você precisa prosseguir com a sua vida Na cadeia de preferência Tudo bem Ela falando Vocês podem escolher Eu Ou os pais adotados Os pais que te adotaram Sinto muito, Hazel Mas não vai ter como ficar com você, não Ir com os pais adotados Vamos ver Mais alguém? Vai voltar? Mais alguém? Ah, não Só tem eu aqui, né? Apesar de eu achar esses pais aqui um pouco suspeitos também Porque debaixo da casa deles Tinha aquele parkour de lava Mas tudo bem, né? Não se preocupem Eles voltarão Eles voltarão a criançada? Sim, já estamos de volta Quer dizer, só sobrou um, né? Ei, mãe e pai Estamos de volta Criançada Ela está falando como se tivesse vários aqui, ó Criançada Bem-vindos de volta Nada vai nos separar novamente E o pai falando Mas por que vocês estão chorando ainda? Ah, não, cara A Hazel está ali de novo, mano Ah, isso está de brincadeira comigo, né? Então é isso aí, pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Se gostaram, já sabem, né? Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Coloquem nos comentários aí Se tem outros jogos de história É que vocês querem que eu jogue aqui no Roblox, beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau 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 Tchau